Have you ever felt? Are you listening? Olá meninas! Tudo bem com vocês? Hoje a gente veio aqui para fazer a tag Acho que é a tag... não Torta na cara, isso não é nem tag nem desafio Torta na cara Aí eu tô aqui com as minhas duas amigas, Nayara E a... A gente vai... Eu acho que vocês já devem saber como é que funciona A gente vai falando, fale o que quiser, na verdade Fala qualquer palavra Só não pode falar nome e nem número Porque senão se a gente falar o número tipo assim Dois, três, quatro, aí vai, né Aí vai assim Aí a primeira rodada vai ser eu e a Michelle Aí vai, né Aí já pode começar? Um, dois, três Quarta Bola Camelo Cachorro Cachorro Garrafa Aaaaaha Viu... Viu... Aaaa... Viu... Éá... Viu... Viu... Eu vou pegar! Um, dois, três, já no sapato, cachorro, bola! Um, dois, três, copo, camelo, garrafa, cachorro, sapato, tesoura, dente, régua, olho! De novo! Daí! Felipe, às vezes você vai esperar ficar rindo também. Um, dois, três, saia, tênis, sapato, brusa, caixa, cabelo, toalha, olho, olho... Não! Ai meu Deus! Um, dois, três, caderno, sapato, estojo, lápis, tesoura, cabelo, mochila, olho, caneta, Boca, olho... É ruim! Um, dois, três, caixa, short, sapato, brusa, chinelo, tênis, olho, sandália, boca, nariz, boi, olho... Falou! Toma! 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 Um, dois, três, caderno, bola, estojo, sapato, lápis, caneta, caneta... Um, dois, três, short, cabelo, blusa, nariz, arquinho, cabelo, casa... Eeeh! Demorou, demorou, aeeh! Ai, me chame sua paninha! Ai, Gabi! Pega! 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 Vai, Bieri, deixa eu parar para você ganhar, vai! Vai! Vai, vai! Ô pai, vamos pedir que ele tá torcendo para Bieri, vai! Pega! Tem nome?! Ai meu Deus! Eu vou com essa perra! Um, dois, três, zinjas, zicavírus, lápis, dengue, animal, chikungunya... Chikungunya! 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 Eita, pegou! Derrubou aqui! Porque eu só levo tortada! É muito ruim, hein? Vai! Um, dois, três, torta, cabelo, chinelo, nariz, lusa, olho. Tchau. Um atacou na outra, foi? Vai, gente, alguém joga mais o negócio na biela. Não, não, não. É só pra sair mais tudo. Não, não pode fazer isso, ei. Vai, tô limpando, não é limpando. Ae, agora sim, melhorou. Ah, agora sim o que? Ela joga no chão. Tá pronto? Então, meninas, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um gostei. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. Então tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.